Música Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da terceira semana do Advento. A primeira leitura é tirada do livro dos Juízes, capítulo 13, versículos de 2 a 7, depois versículos 24 e 25. O Salmo é o 70. O Evangelho é Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nossa reflexão é baseada no Livrito Igreja em Oração da CNBB. Hoje a liturgia nos apresenta o nascimento de Sansão e o de São João Batista. Essas testemunhas da santidade de Deus prepararam o caminho para o nascimento de Jesus, que cada um deles manifestava algo que Jesus depois mostraria em plenitude. Tanto Sansão quanto São João Batista proviam de pais estéreis, conforme Juízes 13, versículo 2, Lucas, capítulo 1, versículo 7. Seus nascimentos foram anunciados por anjos, vemos isso em Juízes, capítulo 13, versículo 3, e Lucas, capítulo 1, versículo 11. Foram consagrados a Deus desde o ventre materno, nós vemos isso em Juízes, capítulo 13, versículo 5, e Lucas, capítulo 1, versículo 15. Para lutarem pela salvação do povo, conforme Juízes 13, versículo 5, e Lucas, capítulo 1, versículos 16 e 17. Para nós, que nascemos depois de Cristo, a situação é inversa. É a santidade de Jesus que prepara a nossa. São João Batista é interceda por nós em nossa missão profética. Que o Espírito Santo nos ilumine. Deus te abençoe. Jesus é a paz que você procura Jesus é a vida que você procura Jesus é o amor que fará feliz De novo o teu coração Jesus é a luz que você procura Jesus é o caminho que você procura Jesus é o caminho que você procura